Saudações, companheiros e companheiras. Tudo bem? Vamos apresentar algumas dúvidas e perguntas que vieram à tona neste processo de construção coletiva, acompanhadas das respostas. Uma pergunta que se repetiu foi aquela que dizia Como aumentar o compromisso de trabalho das pessoas com a cooperativa? Eis a resposta. As pessoas representam o elemento central no modelo de gestão que propomos. Para as empresas sociais terem sucesso, é essencial que as pessoas estejam conscientes e motivadas pelos princípios sociais delas. Por isso, a primeira parte da resposta é definir o que é para nós o compromisso. Para nós, compromisso ou comprometimento significa ser leal aos propósitos e objetivos, Neste caso, de uma cooperativa. Mesmo assim, como aumentar o comprometimento? Não temos uma resposta mágica. Talvez, sim, linhas de trabalho que ajudarão possivelmente neste objetivo. Todas as medidas que ajudem a promover a participação das famílias na tomada de decisões coletivas e na organização do trabalho da cooperativa serão boas para fortalecer o seu comprometimento. A fim de promover o comprometimento nos distintos planos de trabalho ou execução, temos que estabelecer metas, objetivos e projetos claros, possíveis e compartilhados. Neste padrão cooperativo, as lideranças da cooperativa promovem a comunicação e o diálogo. A cooperativa colabora na satisfação das necessidades dos associados e funcionários. Além disso, a transparência na gestão da cooperativa ajuda na melhoria do funcionamento e cria confiança. Em nossa proposta de modelo cooperativo, dizemos que as pessoas são o mais importante. As pessoas pensam, fazem e sentem. Deste jeito, baseando-nos nestas linhas de trabalho, os associados e funcionários podem ter a chance de sentir mais seu envolvimento na cooperativa e aumentar seu comprometimento nela. Se jogarmos assim, apoiados nestas propostas, talvez não vamos atingir de vez todos os objetivos. Mas sem dúvida, vamos avançar, vamos nos aproximar deles significativamente.